Eu saio, puxa a porta pra não ganhar. Por quê? Porque a gente mais conversa, o Leandro, mais conversa que tudo, né? Festa, vai ajudar minha amiga a arrumar as coisas. Todo domingo aqui em casa é assim, ó, gente. É os dois na cozinha. Bora, bora. Não é, amor? Essa é uma sobremesa gostosa. Bom dia, galera! Mais um vlog pra vocês aí nesse domingão lindo. Gente, vamos trazer vocês hoje aí com a gente aí. E hoje o dia é mais que especial. Tem muita coisa. A casa tá mesmo um pouquinho de bagunça. Nossa senhora Dila Cardoso tá aqui de toca e tudo. Oi! Tá, linda. É isso aí. Vem com a gente que vai ser muito bom. Uau! E eu vou começar o dia fazendo uma torradinha pra levar no grupo hoje. E é uma torrada muito simples, gente. Eu tô usando aquele pão de baguete, né? Ele já tava em casa. Eu cortei. E vou usar manteiga. Não vou usar grande quantidade, tá? Um pouquinho de manteiga em cada rodelinha. E vou colocar um fio de azeite. Bem pouquinho. E finalizo jogando um orégano por cima. Levo no forno. E fica uma delícia. E aí, meu povo! Fala, minha flor! Tudo bem, gente? Agora, oficial, eu apareci aqui, assim, mais degra, mais arrumadinha. Leandro começou o vlog aí pra vocês. E vocês vão passar um pouquinho do dia com a gente hoje. Hoje já é domingo, né? Não sei se ele falou. Falou? Não, falei não. Hoje é domingo. E agora são nove e meia da manhã. A gente tá indo pro grupo caseiro. Vocês já sabem. Nossa rotina de domingo é essa. Tentei fazer uma torrada pra levar? Tentei, mas queimou. Comecei mais ou menos, mas a gente tá levando. E a Julieta ali atrás. E nós estamos indo lá, tá com o pessoal. Hoje tem festinha. Do meu sobrinho lindo, levezinho. E vocês vão passar com a gente também. Vou mostrar uma receita topzera que eu fiz. Já deixamos o almoço preparado. Porque quem sabe no último vlog eu falei que eu ia tentar me organizar melhor pra almoçar mais cedo no dia de domingo. Então vamos ver que eu acho que hoje vai funcionar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai ali com gostei. E fica aí coladinha até o final. É aqui, ó. Na casa da Aline. É outro nível, minha filha. A melhor torta da vida é essa aqui, ó. O grupo, e é claro que nós somos os últimos a sair. Puxa a porta, meu bem. Por quê? Porque a gente mais conversa, o Leandro, mais conversa que tudo, né? Mas o almoço tá adiantado, minhas queridas. Julio tirou a sonequinha lá no grupo, então vai ser tranquilo. Vai. Então quem comeram um pão de queijo, a gente fica morrendo de fome. E o almoço de hoje vai ser salmão, certo? Vai ficar muito longe. Vai ser salmão. Vai ser salmão que eu já tirei pra descongelar, ó. O Leandro comprou. E vai ser também, como é que chama esse treco aqui? Espinafre. Espinafre. Filma aqui, por favor. Vou fazer um purê de batata de espinafre com queijo. Vou mostrar pra vocês. É um purê muito fácil, prático, rápido e delicioso. O Leandro vai fazer o salmão, que eu não sei fazer. Nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês como que faz pra ficar bem gostosinho, né, amor? É simples. Só sal. E só uma entradinha, gente. Só sal e azeite. Ó, a Jolie já tem o almoçinho pronto. Ela vai comer essa massinha que eu fiz. Porque não dá tempo dela esperar o nosso almoço, né? Senão fica tarde. Então ela já vai almoçar a comidinha dela. Vem, princesa! Gente, ela tá a coisa mais fofa desse mundo hoje. Olha só. Olha só. Deixa eu mostrar pro pessoal. O tanto que você foi bonita hoje pro grupo. É, você pegou. Olha isso, gente. Olha isso. Que princesa! Ih, meu amor. Vamos lá comer a chuquinha. Eu não aguento. Eu não tenho maturidade pra essas chuquinhas de cabelo, né? Mamãe não tem. Não tem. Porque ela é muito princesa, gente. Mamãe baba mesmo. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui estão as batatas que eu já cozinhei ontem. Pra hoje ficar facinho. E eu vou... Como é que fala? Tirar elas daqui. Vou colocar num outro recipiente. Pra me usar a varinha mágica. Vocês vão ver. Nós vamos usar uma colher de manteiga. Tempero. O meu tempero tem alho, sal e cebola. Fogo baixo, hein, gente? Agora eu vou... Esquece mais o... Como é que chama? Espinafre. Agora eu vou acrescentar espinafre. O meu tá assim, ó. Vocês tão ouvindo o Jolie aí, né? Mãe! Que ele tava congelado. Então, ó. Já jogo ele. E agora... Agora a nossa batata, ó. Mãe! Mede assim, meio copo de leite. Que eu coloco. Inspira novamente, ó. Deixa encorpar, né? Assim. E coloco meio copo de água. Agora você aumenta o fogo. E mexe. Pronto. E todo domingo aqui em casa é assim, ó, gente. É os dois na cozinha. Bora, bora. Não é, amor? Partiu. Domingo a gente trabalha em equipe aqui. Tem que ser. Porque aproveita o Leandro. Leandro gosta de cozinhar também. E a gente aproveita ele. E agora vai cortar um coentro, que eu vou precisar de um coentinho. Eu cortei a cebola. E deixa eu mostrar pra vocês o creme. Depois que ele começa a encorpar, eu passo a varinha nele novamente. Ó. Aí fica bem cremoso. E agora eu vou acrescentar os últimos dois ingredientes desse creme delicioso. E agora eu vou acrescentar os dois ingredientes desse creme. E agora eu vou acrescentar os dois ingredientes desse creme. E agora eu acrescento o queijo. Queijo e mussarela, tá, gente? Que eu tô usando. Não tô usando aqueles queijos fortes, não. Agora eu mexo. E daqui a pouco tá pronto. Gente, ó. Meu pai lá no vídeo. Vídeo chamada com a gente. Só gravando pro meu canal. Aí o Leandro tá fazendo o almoço. Vou fazer agora uma cebolada pra gente comer com peixe. Pera aí, pai. Vamos fazer agora uma cebolada pra gente comer com peixe. Mas essa cebolada vai... É, alho e sal. Vai também pimentão. Vai o resto do coentro que tava ali pra não jogar fora. Sabe como é que é folha, não é? Não pode desperdiçar. E vamos começar pelo azeite, beleza? Gente, o barulho que tava era da airfryer. A gente tá gravando, pai, pro canal. Azeite. Isso. Agora vamos dar aqui uma... Nós estamos fazendo almoço. Uma leve alourada no alho. Um pouquinho só. Você vai fazer almoço aí, pai? É isso aqui. Mas é a colher ruim, não quer a colher de madeira? Cadê a Juli? Cadê a Juli? Fica olhar ali, porque a Juli foge, pai. Hum... Carga. Vai fazer o que, não, amor, pai? Gente, agora eu vou arrumar a mesa. Eu recebi esse soplaz aqui. Eu vou deixar pra vocês... Mô, filma aí. E eu vou montar a mesa pra nós dois. Eu adoro montar a mesa. Me conta, deixa aqui nos comentários. Se vocês têm o hábito de montar uma mesa durante a semana ou só dia de domingo que a família senta à mesa. Aqui em casa a gente senta na mesa todos os dias, né, amor? Todos os dias. Todos os dias. Graças a Deus. Alguém tá querendo mimir. Mostra lá, pai. Quer mimir, papai? Ô, meu dito. Quer mimir? Eu vou usar a sua ajuda. E aí? Fala aí. Qual a ideia que você me dá pra fazer o... Pra colocar aqui, ó. Pra ficar bonitinho, gente? Não sou muito boa, assim, com essas amarrações, sabe? Mas eu quero fazer... Olha que flor maravilhosa. Vai combinar muito até com o nosso almoço, essa flor aqui. Então, vamos terminar aqui de colocar a mesa, porque o nosso almoço está pronto. Tá um cheiro aqui que eu vou te falar, viu? Me conta o que vocês fizeram aí de almoço no domingo na casa de vocês. Eu quero saber. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de uma lata de leite condensado. Uma de creme de leite. Aqui no Portugal fala natas, mas é creme de leite. Um copinho de requeijão. Eu uso esse aqui, ó. De 240 gramas. Um envelope de gelatina incolor. E a goiabada. São só esses os ingredientes. Então, gente, vocês vão bater esses ingredientes, bater bem. E depois, vocês vão acrescentar a gelatina, que eu mostrei aí. Você vai hidratar ela. Aí, você vai bater novamente. Tem que ficar bem batidinho, tá? Esse é o segredo também. Eu usei a varinha mágica, mas no caso, você pode estar utilizando o liquidificador, se você tiver, que for mais fácil pra você aí. Aí, depois que você for virar na travessa, você vai levar à geladeira. E deixar por muitas horas. Quando você ficou, você vê que ficou firminho. Aí, sim, você vai retirar da geladeira, tá? E o próximo passo, eu usei a metade da goiabada. Então, eu coloquei um pouquinho de água e coloquei ela no fogo pra derreter a goiabada. Aí, coloca a quantidade que você quiser. Mas eu não recomendo colocar muito, porque senão fica muito. Depois que ela estiver bem molinha e ela estiver geladinha também, que isso é importante. Aí, você vai colocar essa cobertura por cima desse nosso creme. Leva na geladeira por mais um pouquinho e é só servir. Oi, gente. Ai, peraí. Julie já foi dormir, graças a Deus. Tudo ok. É só dar o leitinho e ela deita lá e dorme. E agora a gente vai almoçar. E ficou lindo esse prato, hein? O que vocês acharam? Já achou que tá gostoso ou não? Eu acabei não mostrando pra vocês, mas eu fiz uma farofia que combina muito bem. Eu, pelo menos, gosto dessa combinação. Inhame. Um bom apetite se você estiver aí no almoçar e também. Xiii. Gente, eu vou mostrar pra vocês o resultado da sobremesa. Que eu mostrei no outro vídeo como faz, tá? Só pra vocês sentirem. Sentirem. Olha isso. Olha isso. É uma delícia. Meu Deus do céu, gente. Tem receita no vídeo já aqui no canal, tá? O nosso primeiro vlog. Tem essa receita. Gente, pensa uma pessoa que comeu. Foi eu, viu? Eu comi a sobremesa. Deliciosa. Eu falei com vocês, tem a receita aí. E agora? Eu vou descansar não. Tem aniversário hoje, né? Do filho e da minha amiga. Eu falei com vocês. Então, eu tô fazendo um docinho pra ele. Pra Julie. Né? Pros bebês que não comem açúcar. Então, é um brigadeiro fake. Que vai a farroba, coco, tâmara. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar a receitinha pra vocês. Leandro foi buscar uns personalizados que eu comprei pra ela de surpresa. Pra colocar na mesa. E é isso. Então, 5 horas da tarde é a festa. Aí a gente vai pra lá. Depois que a Julie acordar e tudo aqui no meu prédio mesmo. Eu vou levar vocês pra vocês verem como que ficou lindo. Eu vi um pouco ontem. Porque ela é super talentosa. Aí eu mostro vocês. Então, o nosso domingo tá sendo basicamente isso. Bem gostoso. Hoje não vai ter aquela soneca do Leandro da tarde. Que ele ama dormir. Porque daqui a pouco tá no horário da festa. E ele saiu agora pra buscar as coisinhas. Mas já tá valendo. Ficamos juntinho. Cozinhamos juntos. Já vale nesse tempo do ladinho dele. Leandro chegou com as coisas. Vocês vão ver em primeira mão. Vão ver se ela vai gostar. O tema é safari, gente. Olha só. Aqui eu comendei. Os cupcakes. Pra colocar na mesa. Eu comendei 6. Porque não vai ter... Na mesa não é grande. Então, não tem muita coisa assim. E o nome do Levi. Olha que lindo. Levi. Ainda três pirulitos. De chocolate. Olha só. Personalizado. Que lindeza, gente. Ai, meu Deus. Olha essa cebola. Ficou muito linda. Eu vou deixar a roupa pra vocês. De quem fez. Que ela é maravilhosa. Ela fez na festa da... Da Jolie, sabe? E eu gostei muito. Então, eu resolvi encomendar pra presentear a minha amiga. Ela merece. E olha só. Muito fofo. Vocês gostaram? Diz aí. Que lindo. Ai, eu acho que ela vai gostar. Acho que ela vai ficar feliz. Agora eu vou correr e levar ela pra ela. Porque senão vai atrasar toda a festa. Enem! Vamos à festa de neném! Beleza? E o bom que é que... Minha prédio, gente. Então, eu tô em pé de chinelo. Se enganar, eu tiro. E é isso. Tá bom, meu bem. E aí? E aí? E aí? E aí, Bia? Caré, 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 caré. E aí, vem! Festa, eu vou ajudar a minha amiga a arrumar as coisas, guardar, limpar. Tem que ser. Tá bem? Vou colocar os papos de regrado de Levy. Aqui. Depois disso, você vai. E aí, vai. E aí? E aí? E aí?